Foi preso em João Molevade, o suspeito de ter matado um rapaz de 23 anos e ferir o pai dele, um homem de 51. Isso foi no Vale do Aça lá. A ação criminosa registrada no último fim de semana aconteceu na cidade de Antônio Dias. A gente conversava ontem, né, Marcos, sobre essa ocorrência. Algum desdobramento, por favor? Exato, Nico. A gente trouxe, né, ontem aqui no Balanço Geral esse caso, esse homicídio que aconteceu no último fim de semana, mais precisamente no sábado, no município de Antônio Dias. Esse autor, nesse homem de 51 anos, foi preso e já está no sistema prisional aqui do Vale do Aça. Esse homem é responsável pela morte, né, pelo homicídio do Davi Marques, de 23 anos, que morreu com um tiro na cabeça. O pai dele também foi recebeu, foi baleado, né, durante essa execução. O pai dele tem 44 anos, inclusive está internado em estado grave no Hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga. Ainda durante a execução, uma terceira pessoa, trata-se de um homem de 28 anos, também foi baleado e também encontra-se na unidade de saúde no Hospital Márcio Cunha. Nico, durante o depoimento à polícia civil, o autor deste homicídio ficou calado, né, permaneceu em silêncio durante boa parte do tempo. A polícia trabalha com linhas, né, de investigação. Uma delas é que o autor, né, desse homicídio, esse homem de 51 anos, teria um relacionamento conturbado com a mãe da vítima, o Davi Marques. Mas a polícia, claro, né, vai aprofundar aí nas investigações para saber, né, as principais circunstâncias, né, que levou o Davi Marques a ser assassinado neste último fim de semana em Antônio Dias, além, né, da execução do pai dele, né, que recebeu quatro perfurações em várias partes do corpo. E essa terceira pessoa, esse homem de 28 anos, eles se encontravam, né, ali numa região ali de Antônio Dias, estavam os três juntos quando chegou esse autor, esse homem de 51 anos, e executou aí o Davi Marques, além do pai dele, e essa terceira pessoa. Eu volto com você, Ninho. É, terrível, né, mas pelo menos a prisão foi rápida, né, isso muda muito, né, muda muito porque uma vez preso, né, tem prioridade para ser julgado, né, e as coisas tendem a acelerar o quanto antes. Obrigado, viu, Marcos. Passe para Antônio Dias, Antônio Dias querido, né.